Vamos lá então para mais um vídeo, técnica de branqueamento de dente digital com Photoshop. Para isso, vamos então criar uma camada de ajuste, uma Adjustment Layer. Como se faz isso? Vamos clicar então aqui embaixo no rodapé do painel Camadas, Painel Layer, nesse ícone aqui que é uma esfera dividida pela metade, criar uma nova camada de ajuste. Vai aparecer essa lista com várias opções e uma delas é Matiz Saturação, ou, para quem está com Photoshop em inglês, Heal Saturation. Clique nessa opção e neste painel que abre, vamos trocar então de principal para amarelo. Então, no canal Yellow, amarelo, vamos diminuir a saturação, zerar a saturação, deixar ela totalmente negativa aqui, em menos 100, e vamos aumentar um pouco a luminosidade. Você pode aumentar totalmente a luminosidade, ou, se achar muito branco, deixar um pouco menos. Notem que quando a gente faz isso, essa parte aqui, que está amarelada, já fica branca. Podemos aqui esconder o painel. Só que o problema é que ele tirou o amarelo e jogou luz em toda a foto. Então, o que a gente vai fazer para devolver a cor e só deixar na região dos dentes, esse branqueamento. Vamos selecionar a máscara que o Adjustment Layer criou, que a camada de ajuste criou, que é este painel branco, clicando nele, e invertendo a cor com Ctrl-I. Ctrl-I inverte a cor e, na máscara, oculta toda a camada de ajuste aplicada anteriormente na foto. Para poder fazer com que essa camada de ajuste apareça somente nos dentes, vamos selecionar a ferramenta Pincel, então, configurar ela para uma dureza zero. E a cor branca aqui embaixo. Deixar ela na cor branca. Vou aumentar um pouco aqui o zoom, aproximar um pouco a foto para vocês verem. E, com esse pincel configurado, vamos pintar somente a região do dente. Notem que, quando a gente faz isso na máscara, ele revela, então, aquele branqueamento somente nessa região onde a gente está pintando com o pincel branco. Fazendo, então, o clareamento que a gente deseja. Essa é a técnica, uma técnica simples, rápida, bem efetiva, para branqueamento digital de dente. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.